Música Poucos incidentes aconteceram durante o curso de Teresina Em um dos casos, este homem aparentemente embriagado foi preso por policiais militares Foi pego armado aqui, a gente vai conduzir para a central, para a providência, junto à polícia civil Mas ele realmente foi confirmado que a faca estava com ele? Foi abordado e foi retirada a faca da cintura dele O que ele diz aí para você? Ele diz que ele estava só com ela, mas ninguém sabe o que ele queria fazer Então a gente vai prevenir, que é o trabalho da corporação, da polícia militar Com o homem, foram encontrados alguns documentos, inclusive cartões de banco O que a princípio chamou a atenção dos policiais No entanto, eles constataram que eles pertencem à pessoa detida O homem foi identificado como Gilberto de Souza Neto E agora será conduzido para a central de flagrantes Música Música Música